Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, hoje eu quero fazer uma pergunta. Aqui nós plantamos bastante pé de banana, gente, banana prata, banana nip, só que esse pé de banana, ó, prata, ó como que ele saiu, até aparentemente tá bonita, né, as bananas, o carro pequeno, saiu muito pequeno, e depois que a gente abre a banana, olha como está, gente, dura, dura, ó, não serve para consumir, elas estão todas assim, ó, entendeu? Manchada e dura, todas essas aqui, ó, se abrir, tá do mesmo jeitinho, então, pessoal, vocês que tem plantação de banana, fala pra mim qual o problema que deu nesse pé de banana, tá bom? A gente tira o cacho de pequeno, quando amarela, fica assim, ó, até bonitinha, mas quando abre, tá todas desse jeito, já abriu umas 5 bananas aqui, tá tudo assim, tá bom? E é só isso, pessoal, deixa aqui embaixo, tá bom, nos comentários, por que que esse cacho de banana é desse jeito, tá bom? E até o próximo vídeo, tchau! E até o próximo vídeo, tchau!